Uma história ousada. Assim está sendo definida a nova superprodução da Record TV. E hoje a direção e o elenco de Apocalipse apresentaram a novela à imprensa num clima de muita empolgação. Juliana Knusti admira o cartaz de divulgação em que ela aparece como a protagonista de Apocalipse. Eu fico com aquele friozinho na barriga, sabe? É um friozinho gostoso. Nesse clima de pré-estreia, tem fotos, entrevistas e brincadeiras fora das gravações. A gente só trabalha. E trabalha pesado na NASA, né? A gente é cientista. A gente é cientista. Astrofísicos, né, Marcelino? Exatamente. Em outro núcleo, o clima também é de descontração. Olha o núcleo judeu aqui. Olha o núcleo judeu aqui. E tem quem precise se acostumar com o visual do personagem. Eu coloquei mesmo, é um mega hair. Aí eu tô na rua, andando com isso com o lado todo, não tem como tirar. Não tem como tirar. Então tá na coletiva, no dia a dia, na academia. Tipo na academia, no supermercado e o pessoal falou o quê? A galera fica assim, né? Apocalipse foi apresentada à imprensa pelo diretor de teledramaturgia da Record TV. Anderson Souza destacou a ousadia da novena. O maior desafio é esse, é você trabalhar Roma, Jerusalém, Rio de Janeiro, Nova Iorque, com elenco, com núcleos em cada um desses lugares, com gravações acontecendo em cada um desses lugares. Essa é a maior ousadia, esse é o maior desafio que a gente tem. Apocalipse é uma trama contemporânea, gravada em quatro países. A novela vai falar de história, ciência, fé. A trama começa nos anos 80, avança 10 anos, até chegar aos dias atuais. Eu não conheço nenhuma história que seja baseada na Bíblia, que seja contemporânea. Então essa ousadia que a Record fez, pra mim é um orgulho estar participando. De Roma, uma surpresa. A equipe que está gravando na capital italiana participou ao vivo da coletiva. Os melhores pontos turísticos aqui de Roma, a gente acordou de madrugada pra pegar os Fontana de Treve, Poliseu, tudo vazio. Então assim, imagens fantásticas vão vir por aí. São 96 atores em Apocalipse, que só se encontraram todos juntos de uma só vez, hoje, aqui na coletiva de estreia. Por isso, hoje também é dia de confraternizar. No dia a dia você não encontra. Aqui eu tô vendo todo mundo do elenco, eu não sabia. Eu falei, meu Deus, ela faz também, sabe? Dia também de grandes encontros. A autora e a atriz que dá vida a seus textos. Eu acho ela sensacional. O que você achava? Nossa, eu tô imagina, fã de desde que vem muito tempo. Na próxima terça-feira, 8h30 da noite, estreia Apocalipse, a nova novela da Record TV. Tá bonito. Vamos reforçar esse convite? Vamos. É terça-feira que vem, Apocalipse, às 8h30 da noite. Você não pode perder. Estamos esperando.